Soltos pelo ar, vestidos do lado avesso Não há mais o que falar, entre nós não há segredos Soltos pelo ar, soltos pelo ar Tenho meu olhar e minhas visões E sem reparar nas suas aflições Quando seu mundo se desfaz, isso é que é viver Pode ser que o céu se abra pra você São os seus caminhos, a sua liberdade Nossa afirmação, de cumplicidade Tudo que é demais, deixa pra depois Pode ser que o céu se abra pra nós dois Pode o mundo desabar, deixa a chuva cair Que tudo seja exatamente como nós não planejamos Soltos pelo ar, vestidos do lado avesso Não há mais o que falar, entre nós não há segredos Soltos pelo ar, soltos pelo ar São os seus caminhos, a sua liberdade Nossa afirmação, de cumplicidade Tudo que é demais, deixa pra depois Pode ser que o céu se abra pra nós dois Pode o céu se abra pra nós dois Pode o céu se abra pra nós dois Soltos pelo ar, soltos pelo ar Não há mais o que falar, entre nós não há segredos Soltos pelo ar, soltos pelo ar Soltos pelo ar, vestidos do lado avesso Não há mais o que falar, soltos pelo ar Não há mais o que falar, entre nós não há segredos Soltos pelo ar, soltos pelo ar Não há mais o que falar, eu já sei que o Senhor